União Europeia. Foi da melhor maneira que começaram as férias de 8 alunos de um colégio de Braga que conseguiram chegar ao 20, neste caso aos 20 valores nos exames nacionais do 12º ano, entre os quais o de matemática. Estudantes, pais e professores dizem agora que o segredo foi o trabalho e a forma como a escola os preparou para o momento decisivo. Mais que bons, mais que muito bons. Alguns destes alunos vão estar daqui a poucos meses a entrar no curso universitário que quiserem. Nos exames nacionais de matemática, física e química conseguiram médias que chegam aos 20. Até parecia fácil. Eu nunca vou estar a dizer isto, porque se não para lá não são maus. Mas foi, achámos que sim que era fácil. Estava na medida do que estávamos à espera, do grau de dificuldade, era de esperar. Portanto, já se sentiam preparados? Sim, acho que sim. Isso deve-se muito ao esforço dos nossos professores e isso é muito importante. Para além de eu acreditar em mim, de cada um de nós acreditar no seu potencial, a própria escola acreditou em nós e concedeu-nos todo o tipo de hipóteses de conseguirmos atingir o que conseguimos. O colégio Dom Diogo de Sousa já há anos que está entre as 50 melhores escolas portuguesas. Mas no ano passado, nem tudo correu bem nos exames nacionais. Por isso, a escola decidiu fazer alterações ao esquema de avaliação. Uma delas foi preparar os alunos fazendo os testes ao sábado, nomeadamente a matemática, a física e química, com a mesma duração dos exames nacionais. Foram feitos uns testes durante o ano, aos sábados, que não é normal, a casa está fechada e isso acarreta alguns sacrifícios, que é um dia de descanso, que os pais normalmente gostam de estar mais tarde na cama, até mais tarde, e tinham que se levantar cedo para trazer aqui aos seus filhos. E todos aderiram a essa iniciativa do colégio, sabendo que os resultados iriam ser estes, com certeza. Todos foram, por isso, chamados a participar. Os resultados permitem agora que cada um destes alunos, de nota máxima, possa fazer planos para o que aí vem. Desde pequenino, sempre quis ser médico, sempre foi um sonho que tive e estou mesmo à beira de conseguir alcançar, estou muito contente. Resta-lhes agora gozar as férias e esperar.